Fala galera, novamente aqui no canal do Tô Rielich, mas antes de começar Primeiro eles cresceram o meu canal de rap, se mesmo tem um canal de rap de música de anime Lancei lá o rap recentemente, então dá uma conferida lá porque estamos na meta de 1k Então só vá lá e confere, ajuda aí eu a bater essa meta de 1k no meu canal de rap Tá bom, vamos aqui para o último som do Ani Música Isso mesmo, mas calma aí, pra quem não sabe é o último som Antes, o último som Até ele bater 1 milhão de inscritos, isso mesmo, esse é o último som Então provavelmente, creio eu, se eles querem hoje, vamos ter só o som Quando ele bater 1 milhão de inscritos Então vamos ver o último som do Ani Música Nessa nova fase que ele vai começar, né Então vamos aqui, é o Musashi Miyamoto, prodigio espadachim Não sei de que anime é esse, Musashi Miyamoto ou mangá Vamos ver aqui, é do... Mangá Teikaichi, não conheço, então vamos ver aqui Já, só conheço o Musashi Miyamoto do... De um lado da arena, temos o maior guerreiro de todos os tempos Cuja pele nunca foi cortada E em contrapartida com apenas 15 anos de idade Representando a família Shosokabe Musashi Miyamoto Eu já tinha 3 anos de idade Eu não falava e nem andava Era filho de um espadachim Mas não tinha talento pra nada Não te encontrou Encontramos outra da venta com posição A primeira vez que eu me levantei do chão Foi pra pegar a espada na minha mão É a primeira palavra Com a lamina fiada Foi katana Foi katana Eu gostei do que é o braço do meu papo brincadeira O sangue que pegou no rosto, não dou medo, só certeza É do que desde aquele dia Eu carreguei uma espada durante cada momento da minha infância inteira 11 anos, superei o meu pai Saí procurando um espadachim capaz E aí Ela se tornou Eu não entendi Não, não, não Não, não É meio frio né Não é por obrigação E sim pela convicção De encontrar alguém mais forte Por isso estamos aqui Eu sou na primeira luta, mas estou com preguiça E estou com preguiça e estou tirando o cochilo Oh, sim 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 O que é isso? Eu escolho a rota mais curta para alcançar a vitória De vencer não vou me tornar uma espada cheia da história Uma espada cheia de voo A lâmina que é Pra que eu vou? Sem o rival, por aqui Espada e ser o rei Muito pior que a morte é viver Sem sonho, razão por não Uma espada cheia de voo A lâmina que é Eu só quero lutar tudo O fruto que seja digno É o de espada cheia Usar cheia de voo O golpe final A espada na mão A luta se aproxima da conclusão Era pra eu morrer Por que deixei tão Eu quis apostar na próxima Geração O vencedor é Musashi Miyamoto Tá aí, Musashi Miyamoto é o vencedor Pelo que eu entendi aqui Parece que o cara deixou ele vencer, hein? É, papai Parece, não sei, né? O que o cara falou Por que você fez isso? Por que eu quero apostar na próxima geração? Onde que eu vi essa frase? De algum anime, outro em algum anime? Não sei Não sei Mas, tá lá Não sei quem é esse personagem aqui Mas tá muito macio São aqui do Ani Musco O último Antes dele bater um milhão Então, pô Que música incrível Acabamos com o ciclo aqui Do Ani Musco Agora Só que quando ele bater um milhão Se eu não me engano Vai ter um projeto aí De Dragon Ball Da URT Eu quero ver Quero ver Esse projeto aí De Dragon Ball Agora fiquei animado Agora só vamos ter música Do Ani Musco Agora só No milhão dele Então Acabou o somzinho Do Ani Musco Mas que massa Caralho Começa um novo Projeto Fico até Feliz também Porque acompanhei o Ani Musco Pô Tinha o que? Seu os 35k Por aí Tá ligado? Ele até comentava Direto nos sons Mas o cara Foi até pegando Uma imensidão muito grande Cara Mas Incrível Incrível Ele já Parabenizar Ao cara aí Que alcançou Números Incríveis E projetos Incríveis Também Ei Não esquece Primeira inscrição No canal de rap Vai lá Confere Da clã Foi o melhor conferir Pra gente bater a meta De um Caio Então vamos A merda Papai Então só Vai Pra gente Bater Tá bom Valeu E até o próximo React